Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e vamos ver os top 5 games mais aguardados dentro do nicho das criptomoedas. Então já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações, deixe um like nesse vídeo para dar aquela fortalecida. E se você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas de verdade, ainda hoje, acesse o meu treinamento que é o primeiro link que estará aí na descrição. Ensino renda passiva, trade, fundamentos do mercado cripto. Então aproveita aí, porque de verdade, o preço está super acessível, não é conversa não, clica aí que você vai ver. Então vamos agora ao top 5 games mais aguardados aí dentro do nicho das criptomoedas. E se você achar que está faltando algum, coloca aí nos comentários, bora lá. E para começar, nós não temos um, mas um conjunto de 4 games que estão sendo desenvolvidos em simultâneo da franquia Illuvium. Então tem o Illuvium Arena, Illuvium Overworld, Illuvium Zero e Illuvium Beyond, tá? E o legal é que eles estão fazendo isso, trabalhando não só com a questão de NFTs liberados dentro do game, mas o próprio usuário vai poder gerar os seus NFTs. E há um comércio, que é o Illuvidex, também dedicado a isso. E eles têm o token próprio ILV, tá? E recentemente o Illuvium Overworld liberaram aí um beta para o pessoal acessar e dar uma olhada. E eu vou te dizer, os gráficos surpreenderam, que é uma coisa assim que a gente não tem visto nos últimos anos, quando se trata de games dentro do nicho das criptomoedas. Em quarto lugar, nós também temos um jogo voltado à ficção científica, só que esse tem um foco maior em FPS, que é o Shrapnel. Então ele vai oferecer aí ativos no jogo, como, por exemplo, NFTs, bem como muitas oportunidades de criação de conteúdo NFT gerado pelo próprio usuário. E o conteúdo do Shrapnel será negociável graças ao seu recurso chamado Game Bridge, e o game usa sua própria subrede do Avalanche e o token Shrap. Em terceiro lugar, nós temos o Star Atlas, que é um dos jogos Web3 mais ambiciosos em desenvolvimento no momento, visando oferecer aí um jogo de simulação espacial com base em NFTs na rede Solana, similar ao Star Citizen ou Eevee Online, mas com ativos de propriedade dos jogadores e uma economia totalmente tokenizada. E isso, se você for ver, não é pouca coisa, porque os desenvolvedores, inclusive, planejam passar construindo esse universo do jogo por vários anos. E já começamos aí ver alguns vislumbres do que será possível com o lançamento de uma demo pré-alpha jogável, isso na Epic Game Store, e que também é algo muito positivo, estar presente em uma hub, em uma loja voltada a games no contexto geral, né, um game cripto dentro do universo de games tradicional, isso é muito bom. E se eles conseguirem cumprir as suas ambições, vai ser um jogo gigantesco. Porém, a gente só tem que ficar esperto, porque tá rolando aí algumas tretas em relação aos desenvolvedores, algumas demissões recentes, isso deixa a gente meio ressabiado, mas vamos torcer pra que dê tudo certo. Em segundo lugar, nós temos o Dead Drop, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, ou seja, é um FPS também, tá levando a temática aí da ficção científica, e tem elementos em torno de Battle Royale e também extração, tá? E ele tá sendo desenvolvido aí por um estúdio dirigido por um youtuber chamado Dr. Disaspect, tá? E pra quem não conhece, ele é um dos maiores youtubers, assim, do mundo voltado ao nicho de games. Ele é como se fosse o top dos tops. E não tô falando que o jogo em si pode ser um jogo fantástico, um jogo gigantesco, mas por conta da publicidade que se dá em torno de algo sendo desenvolvido e tendo essa proximidade aí com esse youtuber, pode ser que o negócio realmente alcance patamares muito bons. Bom, e a rede que eles estão utilizando como base é a rede da Polygon. Em primeiro lugar, nós temos o Game of the Grid, que é um jogo futurista, só que eu considero um conjunto de três fatores que podem alavancar muito o sucesso desse game, por isso, do meu ponto de vista, ele ficou em primeiro lugar. O primeiro ponto é o fato disso daí já está pra ser lançado em Playstation 5 e também pra Xbox, então é uma barreira muito grande que os blockchain games estão atravessando, chegando até os consoles, é uma coisa assim que a gente não imaginava até pouco tempo atrás. Segundo, eles estão utilizando uma rede muito sólida, que é a rede da Avalanche, a gente sabe que Avalanche não tem histórico de travamento, tá? É uma rede fantástica pra desenvolver quase qualquer coisa dentro do nicho das criptomoedas. E terceiro, porque o jogo, ele tá apostando em uma temática que dá muito certo, que é essa temática Cyberpunk 2077. É como se fosse um Cyberpunk, só que em terceira pessoa, né? A gente sabe que o Cyberpunk originalmente, seu lançamento, teve vários problemas em torno de bugs, mas se você tirar a questão dos bugs, a temática é fantástica, a ideia é muito legal, o roteiro é muito top, a jogabilidade é tudo muito bom. Então, se eles acertarem alguns parâmetros similares aos que o Cyberpunk acertou, eu acredito que isso daí tem um potencial gigantesco de bombar. Avalanche!